E caralho, esse é o pique do Natal, hein, desse jeito No pique do Natal, novinho, eu sei que você gosta Vem jogando a xota, oi vem jogando a xota Vem jogando a xota em cima da minha piroca Vem jogando a xota, oi vem jogando a xota Vem jogando a xota em cima da minha piroca Com a vinha do boquete, senta que uma delícia Que casga certa por cima da pica Ela que casga certa por cima da pica Sentando desse jeito, tá delícia, me excita Que casga certa por cima da pica Ela que casga certa por cima da pica Ô novinha, se prepara, desse jeito tu mexica Que casga certa por cima da pica Que casga certa por cima da pica E caralho, esse é o pique do Natal, hein, desse jeito No pique do Natal, novinho, eu sei que você gosta Vem jogando a xota, oi vem jogando a xota Vem jogando a xota em cima da minha piroca Vem jogando a pica Vem jogando a xota em cima da minha piroca Com a vinha do boquete, senta que uma delícia Que casga certa por cima da pica Ela que casga certa por cima da pica Sentando desse jeito, tá delícia, me excita Que casga certa por cima da pica Ela que casga certa por cima da pica Ô novinha, se prepara, desse jeito tu mexica Que casga certa por cima da pica Que casga certa por cima da pica